A prática do mergulho é uma das boas opções para o turista que visita Porto de Galinhas, uma das mais belas praias do Brasil. O programa esteve no Pernambuco, a convite da Gol e da AGM apresenta para vocês hoje esse roteiro especial. Será se eu conseguir fazer o mergulho é o que você vai descobrir nessa matéria. Porto de Galinhas é a visão do paraíso, não é à toa que é um dos destinos preferidos pelos turistas de todo o mundo. Detalhe, o local foi eleito durante oito anos consecutivos a mais bela praia do Brasil. São 18 quilômetros divididos em sete praias contínuas. E além do banho, são várias opções de lazer, isso mesmo. Isso inclui a prática do mergulho, que é pra onde a gente vai agora. Quero subir, descer, estou com problema, algo errado. Permanecer na mesma oportunidade, não quero nem subir, nem descer. Descer, permanecer. Estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal ou errado. Estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva. O Marder é de Minas, acabou de fazer o mergulho. Como foi lá embaixo, Marder? Foi muito bom, sensação muito agradável. A maior dificuldade que eu tive foi em manter a respiração só pela boca. Mas é tranquilo e muito fácil. E o que aí embaixo? Vi muito peixe lá, corais, mas a água estava um pouco escura, então não deu para ver muito bem, não. Nenhum problema? Não, nenhum problema. Super tranquilo. Vai levar essas dicas para Minas? Com certeza. São Tiago, como foi essa manhã acompanhando esse grupo do Piauí? Bem, tiveram bastante dificuldade, né? Porque só queriam rir. Por ser daquele lado ali, do lado ali do Ceará, mais próximo ali, tiveram, quando botava a cabeça na água, sentia muita vontade de rir. Povo alegre, né? É. Menos mal, né? Pelo menos não estava chorando. E no meu caso, você que me acompanhou aí, eu toquei lá, pelo menos ia chegar até o final. Bem, passou ali meia hora por cima dos Alrecifes, cinco minutos lá embaixo, mas já deu aí para valer a pena aí, né? E aí, como é acompanhar todo mundo de vários lugares do Brasil aqui, frequentemente? É, aqui é normal, aqui a gente já está acostumado. Um dia vem do lado do Rio de Janeiro, outro Santa Catarina, outro Natal. E assim a gente vai se adaptando a cada sotaque, né? De cada pessoa que chega aqui, de cada região. Quais são as dicas imprescindíveis que você dá para todo mundo que quer mergulhar? É, só basta ter vontade. Coragem aqui, a gente arruma na hora. Sempre tem essa mão amiga, né? Acompanhando todos os fases. Sempre. Bem, chegamos ao final desse passeio, todo mundo adorou. Satisfeita? Sim, muito. Valeu muito a pena. E você, vai levar boas imagens? Muito. Valeu muito a pena, apesar do nervosismo, ter dado muito trabalho. Foi muito bom. Vai orientar, indicar para os seus clientes? Sem dúvida. Vim a Porto de Galinhas e não fazer mergulho é a mesma coisa de não estar aqui. Olha só, eu adorei. Perdi o medo de mar e é bom ter esse contato com a natureza de alguma forma. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui.